A crise econômica e política vivenciada no país demonstrou uma crescente desconfiança dos jovens nas instituições políticas e institucionais do Brasil. O presidente do PSDB, o Aécio Neves, ciente do que está acontecendo e sensibilizado com a importância da participação dos jovens na política, buscou um processo de reformulação da juventude do PSDB, que a partir de agora se torna uma entidade menos burocrática, mais voltada para a sociedade e com o objetivo muito claro de ir em diálogo com as pessoas, de ir em diálogo com a juventude, atingir objetivos que sejam comuns de todos nós. O partido vai buscar essa vanguarda por meio da juventude do PSDB e nós queremos, a partir de agora, conversar com todos os jovens e discutir com cada um como nós podemos reconstruir o Brasil após 12 anos de governo desastrosos do PT. Legenda Adriana Zanotto